Construção de condomínio de luxo no extremo sul de Porto Alegre tem dado o que falar. De um lado, um grupo de moradores do bairro Belém Novo diz que a região não comporta a construção de mais moradias e questiona o estudo de impacto ambiental apresentado pela empresa responsável pela obra. Do outro, empreiteiros garantem, tudo foi feito conforme a lei. Muito verde, ar puro e uma tranquilidade de dar inveja. A ponta do Arado Velho, no extremo sul da capital, já se tornou uma área cobiçada por quem deseja escapar do concreto dos grandes centros. Prova disso é um futuro condomínio de luxo que vai ocupar 426 hectares numa área de preservação ambiental no bairro Belém Novo. Batizado de Fazenda do Arado Velho, o empreendimento prevê a construção de mais de 2.300 casas, um hotel e uma reserva privada. Mas para quem já mora no bairro, a ideia soa como um absurdo. Teríamos um impacto terrível, poluição de milhares de pessoas, uma ação trópica terrível em cima de uma área, ainda, nas poucas áreas, ainda preservadas em Porto Alegre. A existência de artefatos indígenas encontrados em um sítio arqueológico, que teria sido ignorado pela empresa, também mobiliza moradores. Eles entraram com uma ação no Ministério Público. O grupo de moradores aqui encontrou várias falhas no estudo de impacto ambiental da empresa. Então, tanto a parte ambiental, quanto a existência de um sítio arqueológico, que não foi mencionado pelo empreendedor, né, que é de alta relevância, é cadastrado no IPHAN, quanto a alteração da zona rural, que recente tinha sido criada e foi alterada sem uma audiência pública específica para isso, né. Quem também questiona o projeto é esta engenheira agrônoma da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela teme que a construção de aterros cause alagamentos na região. É uma área de banhados, é uma área que tem uma grande quantidade de espécies de flora e de fauna, inclusive algumas espécies ameaçadas. Então, ela funciona muito bem como um repositor dessa água, desse excedente de água do Guaíba. Então, intervenções em áreas com esse perfil, ela não é a única área ali, mas intervenções em áreas com esse perfil, eles vão modificar o comportamento do rio nesses momentos em que a gente tem alto nível de pluviosidade, quando a gente tem chuvas muito fortes. Mas para este engenheiro, que representa a empresa, as acusações são infundadas. Segundo ele, o estudo de impacto ambiental foi meticuloso e apontou as áreas que serão totalmente preservadas, além de apresentar todas as compensações necessárias ao empreendimento, como mudanças no trânsito e no acesso ao bairro. Já sobre os aterramentos, ele esclarece. Obviamente, nós vamos aproveitar o melhor possível dos terrenos da ocupação que tem hoje, nos lugares mais altos. Nós não vamos aterrar em cota de 0,5, de um metro, um metro e pouco, é inviável. Nós vamos fazer alguns trabalhos com a central de resíduos, que está dentro da proposição, alguma coisa com lacos, para fazer as bacias de desamortecimento dentro dos condomínios. E com isso, a nossa ideia é a importação zero, não trazer resíduos nenhum, a não ser os da construção civil, a terra da central, que vai ajudar a atender a necessidade da zona sul e do município com relação a aterro. Outra polêmica em torno do empreendimento envolve uma mudança no plano diretor da cidade. Desde 1999, que Porto Alegre não tinha estabelecida uma zona rural. Mas com a alteração no plano, em setembro deste ano, ficou definida que a nova área agrícola compreenderia parte da região da Ponta do Arado Velho. E é justamente aí que começa um outro problema. Ambientalistas que dizem conhecer o projeto dos futuros condomínios de luxo garantem que cerca de 100 hectares da zona rural serão prejudicados por conta do empreendimento. Mas para o vereador, que presidiu a comissão sobre a volta da zona rural, a área não será afetada. O projeto do Arado está no limite da zona de adensamento de Belém Novo. E o projeto do Arado está fazendo, então, a transição. Ele fica o limitador entre o início da nova zona rural restabelecida. Lá também era uma área de ocupação rarefeita, onde o regime urbanístico foi pouco alterado. Existe uma grande preservação, inclusive, de orla. Lá vai ser uma área de parque privado que será controlado o acesso pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Então, o Arado, no meu entendimento, ele cumpre um papel ali de limitador da área de adensamento intensivo do centro de Belém Novo, que já tem essa característica, para a zona rural que começa exatamente ali, logo depois do Arado. E enquanto a polêmica envolvendo empreiteiros e ambientalistas continua, a flora e a fauna da Ponta do Arado Velho seguem um caminho inverso e trilham com harmonia uma rota que muitos ainda não conhecem.